Lá, 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 lirá, lá, lá, lirará Lá, 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 lirá, lá, lirará Quadras soltas, quadras soltas Da prisão do pensamento Não pares agora, irmão Não te fiques num lamento Não pares agora, irmão Não te fiques num lamento Se ao fim de tão pouco tempo Já te encontras chateado Pensa bem porque senão Voltas a ser amarrado Pensa bem porque senão Voltas a ser amarrado Lá, 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 lirá, lá, lirará Lá, 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 lirará, lá, lirará A luta do teu senhor É bem diferente da tua Tens de ser a nuvem negra Que vai encobrir a lua Tens de ser a nuvem negra Que vai encobrir a lua É sina do povo unido Entrar em desunião Depois tem o seu castigo Não há vela sem senão Depois tem o seu castigo Não há vela sem senão Lá, 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 lirá, lá, lirará Lá, 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 lirará Lá, 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 lirará Quadras soltas, quadras soltas Da ideia não se livram Canta bem as quadras todas Talvez um dia te sirvam Canta bem as quadras todas Talvez um dia te sirvam Lá, 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 lirá, lá, lirá, lá, lá, lirá, lá, 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 Obrigado.